Olá, tudo bem? Eu sou a Thayde Livre, estamos na Casa Filmou. Se você não sabe o que é a Casa Filmou, tem o link aqui embaixo explicando o que é. Hoje a gente vai responder as dúvidas que vocês têm sobre a casa. Como se apresente a sua Adriana? Ela não sei mais. A Adriana vai fazer as perguntas, depois eu vou responder. E é isso. Vamos aí. Dianne Webbrite, qual é a ideia da casa? Bom, o primeiro vídeo já é meio que explica isso, mas vou explicar um pouquinho aqui também. Bom, a casa vai ser montada, está sendo montada para vocês, usuários, virem visitar. Tudo com hora marcada, tudo tranquilo, encaixei a casa, mas vocês vão poder visitar. A gente vai fazer maratonas de séries para a gente assistir. Nós vamos assistir filmes, fazer maratonas de filmes também, vamos jogar videogame. Cara, a casa é feita para o usuário. A casa é feita para vocês virem visitar. É muito intuitivo, a gente vai abrir uma visita, uma data... Sim, sim, vai abrir para a visita. Ainda não temos data para visitar, mas quando a gente tiver, a gente vai liberar um formulário para você confirmar a sua presença e a gente vai confirmar, vai enviar um e-mail de confirmação para você vir. A Paula perguntou se falta muito para finalizar a visitação. Falta quase um mês, mas estamos correndo para finalizar. A estática já está pronta. É, é, é. Eu acho que não vai ter necessidade de um sorteio. Se a procura for muito grande, aí a gente vai ter que sortear. Mas a gente vai fazer uma lista, um formulário de tipo, ó, você tem a ver por esse a casa? Que dia que você pode vir? A gente vai colocar os dias, aí você marca o dia, e a gente enviar um e-mail de confirmação para você mesmo. É, a Raílca, você vai ter sala de cinema, não vai? Então, a gente vai ter uma sala especial, a gente vai pintar ela de forma de escura, vai ter uma televisão bem legal, cuves para todos os lados, vai ter um sofá também para quem quiser sentar com o cuve, é, e vai ter essa sala, é lá que a gente vai fazer as maratonas, vai ter uma grande série de filmes, Umas duas pessoas perguntaram se o verdadeiro responde uma pergunta de, sabe, de fazer alguma dúvida de coisas para esse ponto. Sim, sim, é, a gente, não tem nada planejado ainda, não tem nada fechado, não tem disposição para ser feita ainda, mas é uma possibilidade, sim, é, quando a casa estiver pronta, é, a gente vai abrir, então, quem tem curta, é, quem já produziu o filme, etc., a gente vai entrar em contato, e a gente vai fazer umas exibições aqui, talvez, fazer um dia de festival, talvez, não sei, pode ser, pode ser que role, é, mas a nossa intenção é dar, é, dar espaço para essas pessoas que, é, produzem filmes e desistir de contas, vai ter, tem gente, tem gente, tem gente. Sobre a pronúncia do filmou, uma série de dúvidas. Ok, é, filmou, de filmou, foi filmado, filmou, só que com dábio no final, é, 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 agora que eu descobri que as pessoas têm dúvidas de como fala, não, mas é filmou, mas fala como você quiser, é, é, só deitar e escrever corretamente, filmou com dábio no final, beijo, dábio, filmou, vamos aí, gente, repete, filmou, a gente tem umas 15 mensagens de gente ainda trabalhar aqui. Olha, por enquanto, o nosso, a nossa equipe está fechada, ainda não estamos contratando, mas, é, se você quiser vir aqui na casa cozinhar, sei lá, é, é, seria bem legal, porque não temos ninguém. Mas, bom, se você realmente quer trabalhar no filmou, eu recomendo, usar bastante o filmou, porque, o primeiro critério que a gente usa, é, se a pessoa que se candidatou a paga, se ela usa o filmou, isso, eu, eu posso dizer, porque eu que encontrado as pessoas, é um pré-requisito, mas, é isso, gente, é, quando a gente for contratar, fica ligado no Facebook, no filmou, no Twitter, no Instagram, que, a gente avisa lá, quando a gente vai contratar, e, vocês mandam, um like ou pra gente, e a pergunta mais importante do vídeo, que, é a pergunta mais importante do vídeo, que, nessa casa, tem que bom? Bom, pessoal, é isso, as perguntas foram respondidas, sigam a gente no Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook, tudo, sigam a gente em todas as redes sociais, e, bom, é isso, tchau, até a próxima, deixa eu fazer mais comentário, para a pergunta, sim, sim, a gente vai ver nos próximos vídeos, ok? Tchau!